Música 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 Depois tu mostra ele corrigu a corriguinha dele a Música 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 Eu não machuco, cara. Olha, viu? Tô alguém aí, ó. Não precisa botar o pé ali pra... Vou botar o pé ali pra... Dá pra tomar mate. Deu certo? Pera aí. Estou aqui. Pera aí. Aí, estou de pronto. Ó, pai. Ó. Ó. Dá pra... Olha aqui. Filma aqui. Ó, ó.